Não existe isso de sorte ou magia Nada acontece na casa e me intriga O que cê chama de milagre é física Não entendeu então deixa eu te explicar Idealizar, depois criar Colocar em prática a teoria Cê me pergunta se isso é magia Não, 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 não é nada Esse é o poder da ciência Então aqui está Só preciso do material E tudo isso pode ser real Valquíria E física Portadora da magia Mas não passa de energia O que cê chama de Deus Que eu chamo de lei da física Filho da luz Que comece a batalha Senhor das moscas Magia que nada Cada ação tem reação Tudo que existe tem explicação Você pode bloquear Mas eu não, não vou parar Mas é fantástico Seu poder aumentou Não, 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 não Deus arrogante demais O presente é seu Mas o futuro é nosso Na minha gaiola eu Fazer de tudo eu posso Eu já disse uma vez que o humano que criou Deus E nesse mundo criado o único Deus sou eu Eu já disse várias vezes que isso não é magia Isso é ciência E energia Nicolás Tereza Ilumina E perceberá Que conhecimento é poder Que poder eu tenho Pra avançar com meu 100% Eu mudo o que creio Não percebeu Tudo eu inverso O Deus sou eu Humanidade O Deus E supera Limite Quebra Nikola Tesla Será que eu tô mais veloz agora? Distância zero na minha gaiola Desligou bem Mas não adianta Te apresento a aerodinâmica Você não aguenta minha velocidade Pode prever minha genialidade As maravilhas de ontem Hoje nós temos novidade Então agora lê Olhe bem pra trás Esplenda no passado Enquanto a gente avança mais Minha última pesquisa Eu posso teleportar Porque esconderia Se posso compartilhar o fim Não existe isso de fim Cada fracasso faz evoluir E assim viverá A humanidade não para de avançar Conquistamos o passado Revoluímos o presente Pra conquistarmos o futuro Que se ilumine minha mente Humanidade Não se acanhe Avança E ap liberation Bincou a razão Ilumina E perseverar E perseverar Conhecimento é poder E poder eu tenho prashirt Tenho ainda sim Com o meu tempo Tenho O mundo que creio Não percebeu O teu inverso, o teu som é humanidade Deus te supera, limite quebra Nicolás quebra